Menina, amanhã de manhã quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai Zabar sobre os homens, vai Zabar sobre os homens, vai Zabar sobre os homens Na hora ninguém escapa debaixo da cama Ninguém se esconde e a felicidade vai Zabar sobre os homens, vai Zabar sobre os homens, vai Zabar sobre os homens Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de bunda ou de lado Menina, olhe pra frente Oi, menina, tome cuidado Não queira dormir no ponto Segura o jogo A atenção de manhã Menina, a felicidade É cheia de graça É cheia de lata É cheia de praça É cheia de traça Menina, a felicidade É cheia de pano É cheia de pena É cheia de sino É cheia de sono Menina, a felicidade É cheia de ano É cheia de ano É cheia de ano É cheia de ano Menina, a felicidade É cheia de ano É cheia de ano É cheia de ano Menina, a felicidade É cheia de ano É cheia de ano É cheia de ano É cheia de ano Menina, a felicidade É a felicidade É a felicidade Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Amém 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 Amém